Doutor António Barbosa, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite. Nas últimas eleições autárquicas, o doutor António Barbosa renovou para o Partido Socialista a presidência da Câmara Municipal de FAF, outra vez com expressiva maioria depois do PS ter tido menor expressão eleitoral. Isto acrescenta mais responsabilidade ao seu primeiro mandato? Muito obrigado por esta oportunidade de me conceder a esta entrevista. Sim, de alguma forma o resultado condiciona-nos, porque foi um resultado que, como diz, foi expressivo. O PS, com o projeto que apresentou, teve o acolhimento das 25 freguesias e ganhamos em todas as mesas de voto. Portanto, isso acrescenta-nos aqui alguma responsabilidade para honrar aqueles compromissos com que nos comprometemos em sede de campanha eleitoral. Sente isso no dia a dia? Não, eu sinto que as pessoas tinham uma grande esperança, até porque já me tinham visto trabalhar em funções autárquicas, não com a responsabilidade do presidente, mas como vereador. E, portanto, mas não sinto propriamente essa responsabilidade, mas sinto o agrado que a população teve em me acolher e em me eleger. E, portanto, eu estou muito agradecido à população de FAF e aos eleitores que me confiaram esta responsabilidade, sim. Logo na tomada, posso começar com promessas. Uma relativa ao déficit de cobertura do saneamento básico do Conselho. Que passo é que foram-me dados e qual é o investimento previsto para recuperar este atraso neste domínio? De facto, elenquei ali na tomada de posse, dois, para, 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 elenquei duas preocupações. Uma era a baixa cobertura de saneamento, ainda que o nosso Conselho tem, que se situa na ordem de 52%. Portanto, estão, estão em obra 2 milhões e lançaremos muito em brevemente uma candidatura de aproximadamente mais um milhão. Portanto, temos aqui 3 milhões de investimentos. E isso vai aumentar, este percentual para? Não aumenta, não aumenta em termos de percentagem, o investimento agora, quanto mais avolumado é, mas as extensões são maiores, portanto... Chega a menos gente. Chega a menos gente. Portanto, estamos a falar de uma cobertura que acrescenta de 52, passará para 56, mas para nós atingirmos um patamar de investimento na área do saneamento que satisfaça as necessidades de Conselho. Estamos a falar de necessidade ainda de investir à volta de 30 milhões de euros. Portanto, temos que ver as oportunidades que o PRGR e o próximo quadro comunitário nos darão para podermos fazer investimento ainda nesta área tão fundamental para a saúde da nossa população. E quando é que pode atingir esta meta de investimento? Eu espero que se as linhas de financiamento, só com o recurso a fundos comunitários, é que nós conseguiremos atingir estas metas. De qualquer forma, já conseguimos com as Águas do Norte que mesmo as pessoas que não são beneficiadas da rede de saneamento à porta o possam fazer, fazendo o contrato pelo mesmo valor com a empresa Águas do Norte e ela procede com regularidade de 3 ou 4 esvaziamentos das fossas éticas e, portanto, as pessoas ficam na mesma beneficiárias do serviço. Tendo sido uma das suas apostas no primeiro ano de mandato, está hoje em condições de assegurar que FAF vai mesmo voltar a ser servida por linha férrea e por transporte ferroviário? Esse foi um processo, portanto, FAF teve já a linha férrea, portanto, que na década de 80 se viu encerrada e era uma das lacunas. estando o país a fazer uma reflexão e um planeamento sobre a ferrovia, não fazia sentido que FAF se colocasse à margem deste processo e, portanto, encetei contactos no sentido de fazer ver aos governantes que FAF, pela dimensão que tem, pelo facto de já ter sido servido pela linha ferroviária, não podia ficar aliada deste planeamento e, portanto, é com satisfação que vejo que ficamos incluídos na discussão pública que foi feita, portanto, está lá mencionado. E, de lá para cá, temos feito o nosso trabalho, encomendamos ao professor José Mendes, ex-governante, que nos ajudasse a fundamentar aqui uma proposta para fazer valer ainda mais esta nossa pretensão, a vermos com ele também e com o IP e com o Governo de definir aqui um corredor e veremos o que é que acontece na ligação ferroviária Guimarães-Braga, que FAF tem que se ligar a Guimarães e, portanto, sem a solução encontrada para Guimarães-Braga estamos aqui dependentes… Mas está otimista em relação a isso? Estou… 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 Estou otimista de que os municípios do quadrilátero e, portanto, esta ligação entre Guimarães-Braga é de todo fundamental para o desenvolvimento da região e o que eu espero e o que farei é que, quando haver alguma definição ou alguma clareza da forma como estas duas cidades se vão ligar e como estas duas cidades vão ficar ligadas a alta velocidade, portanto, que eu possa aproveitar essa oportunidade com realismo também de impor ou de… Há aqui uma vantagem para o nosso município, eu acho que para esta ligação Guimarães-Braga faz falta também que um município com 50 mil habitantes possa, de alguma forma, aportar a viabilidade económica que é necessária fazer para um estudo desta natureza e, portanto, o que não pode acontecer é os Fafenses, ou a população Fafense, ficar arredada de, a partir de Faf, ter acesso à alta velocidade e à ferrovia. Mas tem sentido conforto por parte do Governo nessa pretensão? Este é um processo que está no seu início e, portanto, temos que ser muito realistas e perceber que os investimentos na área da ferrovia são avoltados e, portanto, temos que encontrar soluções que se enquadrem dentro das disponibilidades financeiras que o país tem ao seu dispor para que se concretize, porque senão é um projeto que fica no papel e não passa disso e, portanto, não é isso que queremos. Portanto, queremos opções realistas que, ao nível da mobilidade, resolvam o problema da região e, neste caso, do Conselho de Faf. O orçamento da Câmara Municipal de Faf para este ano é o maior dos últimos anos, quase 50 milhões de euros, 49,9, só que mais de 6, mais de 6 que no ano anterior, mas também 13 milhões afetos às despesas com o pessoal. Quais são as prioridades de investimento? De facto, este é um investimento que tem esse volume financeiro, acresce aos anos anteriores muito fruto da descentralização de competências que assumimos já na sua plenitude e, essencialmente, nas áreas da educação, da saúde e também da ação social. Elas estão bem definidas, portanto, nós apostamos ou este orçamento vai muito de encontro à necessidade de nós prepararmos o Conselho para se desenvolver em termos económicos e, portanto, ela tem aqui um investimento avultado que será realizado na criação de uma nova área industrial de alimento empresarial encostada aqui aos limites do Conselho com o Conselho vizinho de Felgueiras e, portanto, temos aí para aí canalizado. Depois temos um conjunto de obras de reabilitação urbana no centro da cidade que estava carente há alguns anos, que digamos que o Conselho não tinha... Já concretizaremos mais à frente. Sim, mas, portanto, há aqui um conjunto dessas obras. Há, em termos da revisão do PDM, temos aqui uma candidatura que iremos iniciar muito em breve, de reabilitação das linhas de água, do exterior-rio, dos três principais linhas de água do nosso Conselho, com criação de percursos ao longo das linhas de água para devolvermos a fruição dos rios que fazem tão pouco de costas voltadas para as suas linhas de água e, portanto, fazendo consolidação das margens, etc. Portanto, é um investimento também que reporta de grande importância para ir de encontro a esta necessidade também de a população. Correja-me se estiver errado, mas julgo que a maior fatia de despesa, cerca de 53%, vai diretamente para as funções sociais, educação, apoio social direto às famílias e também para estas obras de reabilitação urbana das quais se referiu algumas. Só a educação tem um valor estimado de 8,3 milhões de euros. Isto é já o reflexo, digamos, desta delegação de competências nesta área? Esse acréscimo de despesas com a área da educação, digamos, tem, reflete, 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 já o assumir na plenitude das transferências de competências. Sim, estamos em fase, estamos a ultimar, creio que para junho a obra estará pronta, a reabilitação do pavilhão da escola Carlos Teixeira. Portanto, foi feita uma reabilitação em todo o edificado, mas ficou de fora o pavilhão, não caberia, não coube, digamos, no âmbito do concurso que foi lançado para reabilitar a escola e agora estamos a concluir o pavilhão da Carlos Teixeira, sim, e depois são todas as outras, o cumprimento de todas as outras responsabilidades, a manutenção de todos os edifícios, as refeições escolares, o apoio social que é dado aos alunos, portanto, todas essas componentes prefazem a quantia que refere, portanto, há aqui um investimento grande na formação da nossa população. Mas o que é que o FAF vai ganhar com esta junção de responsabilidades ao nível da educação? Eu não sei se o FAF ganha, a população ganha, porque pela proximidade que nós temos, que nós temos... É a revolução mais célebre, e aquilo que a administração central demorava mais tempo aqui a fazer, esta proximidade criamos aqui alguma pressão e, portanto, os alunos e a população no seu todo beneficiam com que o poder, entre aspas, esteja aqui centrado ou próximo da sua população. A Câmara Municipal também assumiu a descentralização de competências na área da saúde. Quais são as prioridades do município neste domínio até ao final? Nós assumimos agora a 1 de abril, foi a última competência que assumimos. Procuraremos, ou procuramos, acautelar no auto de consignação que assinamos para que se efetivasse essa descentralização de competências. Portanto, assumimos os operacionais, portanto, o quadro do pessoal relacionado com os operacionais, portanto, ficaram de fora os administrativos e o pessoal médico e de enfermagem, portanto, foi só mesmo os operacionais. Já fizemos uma vistoria, digamos, às extensões de saúde e ao próprio edifício principal do centro de saúde. Acautelamos que, por via desta transferência, asseguramos a possibilidade de um investimento, da melhoria das instalações e dar a dignidade que os serviços precisam e a ampliação, no caso do centro de saúde, de 4 milhões e meio para a realização destas obras e depois, já numa candidatura que iremos brevemente apresentar, para que as extensões de saúde fiquem dotadas das melhores condições. Portanto, o assumir desta competência na área da saúde veio associado a um envelope financeiro que trará uma melhoria nos cuidados primários, que é aquilo que foi a nossa aposta e o que nos levou a despenalizarmos para assumir estas responsabilidades. Você considera que o FAF para esta boa saúde, a população, até tendo em consideração o aniversário do hospital? Eu acho que a população de FAF verá melhorada com este assumir de competências e, quando estiverem criadas estas condições, melhor a acessibilidade aos cuidados de saúde primários. E depois, as questões do hospital público que agora foi devolvido ou entregue novamente à Misericórdia, e temos aqui a proximidade também do centro do hospital de Guimarães. Portanto, a nossa localização e a proximidade destes dois equipamentos permitem que a população de FAF tenha a acessibilidade necessária para poder lhe ser prestada, quando necessitarem dos cuidados de saúde de urgência, o recurso aos hospitais. E, portanto, os cuidados primários, ao nível dos médicos de família, portanto, eu creio que a população de FAF não... Há sempre razões de queixa, nós temos sempre razões de queixa quando nos encontramos com alguma situação de debilidade que os serviços nunca respondem em função das nossas necessidades, mas de uma forma global acho que estamos bem servidos neste ano. Outra das suas grandes apostas é, efetivamente, tornar o Conselho mais competitivo, atrair mais investimento, criar mais riqueza e mais emprego. Essa nova área industrial vem responder, digamos, a esta ambição? Nós temos duas grandes áreas industriais, a do Socorro e a em Arões. Foi feito um grande investimento na de Arões com a criação do nó na ligação da variante que liga a FAF a Guimarães, um investimento avultado, que agora criou condições para que a área industrial de Arões se desenvolva, a área do Socorro está relativamente consolidada e, portanto, havia agora aqui necessidade de nós, para a parte sul do Conselho, criarmos a derregada desencostada aos limites com o Conselho de Felguen. E, no âmbito da revisão do PDM, estamos a cautelar que, com esta revisão, que procuraremos concluí-la até setembro, possamos duplicar os terrenos disponíveis para poder disponibilizar a todos aqueles que querem investir no nosso Conselho. No caso da nova área de acolhimento empresarial de regadas, a Câmara ficará proprietária de todos os terrenos para poder disponibilizar a todos aqueles que nos procuram e, como é uma área ainda descomprometida, completamente livre para podermos acolher... Estamos a falar de que área? Estamos a falar de uma área de 40 hectares na fase inicial e que depois pode expandir mais 70 hectares, portanto, ficará uma área empresarial com volume de área disponível à volta de 110 hectares. O que, associado à área que já está disponibilizada no Conselho vizinho, portanto, aqui a questão das fronteiras não é impeditiva das empresas se localizarem, portanto, ficará, se calhar, com as duas áreas empresariais juntas, ficará uma das maiores áreas empresariais aqui da nossa região. A Câmara tem pedidos de alguma instalação? A Câmara tem feito e, portanto, tem em carteira um conjunto de manifestações de interesse de indústrias que se pretendem lá localizar e, portanto, o processo expropriativo irá agora à próxima reunião da Assembleia Municipal a decorrer ainda neste mês, na próxima quinta-feira, 27, e só depois de a Câmara ficar na poça administrativa dos terrenos é que irá desenvolver a expansão, a criação, levar para lá todas as infraestruturas necessárias para que as empresas lá se possam instalar, mas temos em carteira um conjunto de investimentos de empresas que se queiram lá, que se pretendem lá instalar. O futuro das nossas cidades e de um concelho como o nosso, como a localização que tem, o facto de sermos o concelho ainda de baixa densidade, o que é um benefício grande para que as empresas que aqui se cediam possam ter uma majoração em termos da aprovação de candidaturas e dos benefícios dos fundos comunitários disponíveis, portanto, consideramos que isso que é uma... nos coloca bem posicionados para ser... E a Câmara também tem sido amiga das famílias e das empresas... E a Câmara também tem aqui um regulamento que permite, digamos, o benefício de algumas isenções fiscais em função do interesse do investimento, mas para concluir, o desenvolvimento do nosso território, de uma cidade da nossa dimensão, só é viável, digamos, só criaremos melhores condições para as pessoas aqui viverem se do ponto de vista económico o concelho de se desenvolver, crescer e possam as empresas, por essa via, pagar melhores vencimentos, melhores salários, tudo isto está interligado para podermos sermos capazes de atrair para cá a população e população qualificada e não deixar sair, não deixar sair ou que os residentes consigam também cá, também cá encontrar, digamos, o conforto. E há algum investimento, digamos, de referência que possa ser anunciado? Não, digamos, não era saudável que estivesse aqui a anunciá-lo, mas de qualquer das formas temos tido, ou temos, mesmo até do ponto de vista de investimento estrangeiro, temos sido bastante procurados no sentido de podermos disponibilizar condições para que as empresas possam equacionar a sua instalação no nosso concelho. O FAF encontra-se atualmente no 75º lugar a nível nacional em termos de volume de negócios, com mais de 1.600 empresas instaladas no concelho. Qual é que seria, no senhor, atender uma boa prestação neste ranking no final do seu primeiro mandato? O FAF tem vindo de forma relativamente consolidada a aumentar aqui as suas exportações. Há um conjunto de empresas que já buscaram o mercado das exportações. Tem vindo de forma gradual a crescer. O têxtil, sabemos que vai tendo altos e baixos, não é de agora, portanto, mas tem havido uma grande resiliência das empresas ligadas a este setor. E temos vindo de forma crescente aqui a diversificar o nosso tecido produtivo. E, ultimamente, temos, na área da metalocomecânica, aqui esta fileira que é responsável já por algum crescimento das exportações. Instalou-se ou terminou há muito pouco tempo. Já está em elaboração aqui uma empresa que reporta aqui um investimento da ordem de 50 milhões de euros e que perspectiva, em termos de empregabilidade, chegar aqui aos 500 colaboradores, o que, para o município da nossa dimensão, é um investimento que nos agrada e também diversifica muito aqui o tecido produtivo para não ficarmos muito dependentes apenas da fileira têxtil. O FAF tem sido visto como um bom local para as médias e grandes superfícies comerciais. Até que ponto é que isso não fragiliza também a economia do comércio local? Nós não podemos impedir que aqueles que se manifestam, que manifestam vontade de aqui se instalar, e no caso dessas superfícies, nós próprios nos questionamos, eu próprio os questiono, o interesse de se localizar em todas e em grande número, que há no nosso concelho. Para haver clientes. Eles fazem estudos de mercado e, naturalmente, que não será só pela população residente, portanto, creio que os concelhos aqui, mais a norte, portanto, e há de ser por essa perspetiva que nos procuram. De qualquer das formas, desde que do ponto de vista do ordenamento, se não cria nenhum problema, nenhum constrangimento ou plenamente a cidade, são bem-vindos porque também criam emprego e, por outro lado, também permite que a concorrência é sempre benéfica para os consumidores, porque entre eles a concorrência faz de ser expressa e, portanto, para nós vemos esses investimentos, não os procuramos, não andamos à procura deles, mas quando nos batem à porta, naturalmente, também não temos forma nenhuma legal de os impedir. Qual é a sua principal estratégia para combater a diminuição da população residente no concelho que, recordo, tem vindo a decrescer nestas duas últimas décadas do último século? O grande desafio, os governantes têm, tenho dito, o grande desafio do país é a questão demográfica e, portanto, e concelhos como o nosso não têm a gravidade de outros concelhos do interior, que, digamos, que têm taxas de diminuição da sua população muito mais acentuadas connosco, mas eu sinalizei, como referiu há bocado no discurso da tomada de posse, este problema e, de facto, é o. Nós temos já alguns indicadores de que, digamos, a população tem vindo a estabilizar ou até a crescer, também um bocado fruto da imigração que temos recebido, mas o que fará com que o nosso concelho inverta esta tendência de diminuição da população é a sua dinâmica económica, portanto, é a sua capacidade de atrair investimento e de criar emprego e emprego melhor remunerado para conseguirmos atrair para cá a população. Depois, a qualidade de vida que o nosso concelho tem, as acessibilidades também são um fator que nos ajuda e depois há aqui umas respostas complementares, as qualidades de ensino, a oferta cultural, o turismo, tudo isto ajudará que, de forma integrada, possamos posicionar-nos para inverter ou estancar esta diminuição da população. Vamos já a essas ofertas, começamos por uma, anunciada por si, novas, novas não, remodeladas por si nas municipais. Quando é que os fafenses passam a ter esta nova oferta? Nós tínhamos, ou estava previsto, ou planeado, a construção de uma nova piscina municipal, que nós agora vamos adiar a construção de uma nova piscina para podermos reabilitar a existente. E, portanto, a população fica beneficiada de uma piscina, que precisa agora de ser reabilitada, mas dará resposta àquilo que são as necessidades da população e deixaríamos um pouco mais para a frente a possibilidade de uma nova construção de uma nova piscina. e, então, nessa altura, avalia-se se o Conselho tem, digamos, estrutura ou necessidade de ter duas, ou se fica, digamos, com esta satisfação do recurso à piscina municipal e à prática da natação apenas confinada a uma piscina. Mas é um estudo que tem que ser feito um pouco mais à frente. Estamos a falar, não, a reabilitação avançará, avançará no próximo ano. E o próximo ano fica concluído também no próximo ano? A reabilitação, sim. Esperamos que o prazo de execução de uma obra daquela natureza poderá ter aqui uma duração de um ano. Portanto, espero que durante o ano 2024 possamos iniciar e finalizar aquela intervenção. Estão também inscritos novos projetos e propostas de obras de ampla ação de requalificação urbana, com destaque para a Praça da Justiça e a Avenida da Liberdade, se calhar com primordial importância para a primeira, dada até o local emblemático que ela representa no coração da cidade. Pois, a Praça da Justiça está em execução e eu espero podê-la, digamos, concluir ainda este ano, porventura, até durante o mês de agosto ou o mês de setembro. Inauguramos ontem, para assinalar o 25 de abril, também com algumas... Envolvente da matriz. Envolvente da matriz, portanto, aquela praça do Santo Conte estava. Estão a decorrer três ou quatro obras aqui na nossa cidade que, de alguma forma, abrem ou criam novas praças, modernizam um pouco o nosso miolo aqui urbano e devolvemos a fruição destes espaços mais amplos à nossa população. Portanto, é a Praça da Justiça. Foi uma intenção da Câmara que já vem de 2012. À data fez uma consulta pública. O projeto, depois, por razões diversas, não avançou, mas estava feito. E, portanto, foi a nossa intenção fazer aquela praça para requalificarmos aquele espaço. Também está muito associado à possibilidade de nós aproveitarmos esta reabilitação para reabilitarmos ou darmos maior visibilidade a isto que nos caracteriza de sermos um povo que vê na justiça. Digamos, esta característica que nos caracteriza de sermos justos e de sermos reivindicativos para com as injustiças que se cometem aos mais diversos níveis. Portanto, para valorizar... Passará a ser um espaço emblemático da cidade, então? Estamos disso convencidos. Quer dizer, que será mais um espaço que venha acrescentar a outros espaços de grande interesse que o município tem aqui no seu centro e que são já muito característicos e muito apreciados por quem nos visita. E acredita que essa obra, essa realização estará concluída também? Eu espero que a obra que está em curso, portanto, possa estar finalizada ou mais tardar em setembro. Portanto, também dar mais dignidade à área da Feira Velha, reabilitando também este espaço central da cidade na ligação ao Parque da Cidade. Como é que será este projeto e quando é que pode avançar para o terreno? Essa é a obra do regime, digamos, aquela intervenção que está a ser necessária, aquela requalificação, portanto, em frente à Câmara e com uma ligação ao Parque da Cidade, é uma área de intervenção grande. A Câmara tem já o seu projeto muito adiantado, aliás, é um projeto que já vem de 2002-2003, mas estamos a falar de um fundo financeiro ainda muito considerável para poder ser feito apenas com recursos aos recursos municipais. portanto, espreitarei todas as oportunidades que tiver para poder, digamos, encarar ou encontrar uma viabilidade económica que me permita lançar essa obra. Qual é a ordem de grandes estimados? Estamos a falar da volta de 9 ou 10 milhões de euros, porque toda essa área ficará com parque, portanto, subterrâneo e ainda é uma área muito considerável. estamos a falar de poder ser um aparcamento para cerca de 200 e 300 viaturas, mas, digamos, não é uma obra, era uma obra que eu gostaria de concretizar neste mandato, mas tenho outras prioridades, mas é uma obra que eu já tenho assumido que iria tentar criar todas as condições para poder lançar, lançar ainda até ao final deste mandato e eventualmente se vir a concretizar, por mim ou por quem cá estiver num segundo mandato, desde que, digamos, se haja ou se consiga aqui um envelope financeiro que seja capaz de cumprir esta obra e poder até criar condições para a lançar. Mas, portanto, das grandes obras que fazem falta aqui no centro da cidade, seria a praça que também lhe está associada um parque de estacionamento subterrâneo, a praça Florence Soares, em frente ao hospital, à Igreja Nova e ao Tribunal, portanto, toda aquela praça. Essa ainda penso e creio que poderei vir a ter condições para a realizar ainda durante este mandato. Há essa praça da Feira Velha, como diz, mas tenho este volume financeiro mais volumoso e uma obra que irei lançar no próximo ano e procurarei concretizá-la ou irei concretizá-la neste mandato ainda, é a Avenida do Brasil, portanto, em frente às escolas, que também é outra, uma das obras muito necessitada desta intervenção e muito reivindicada para a população e, de facto, faz falta para fecharmos este planeamento aqui na malha mais urbana. Então, diz que a Feira Velha pode ser a obra do regime, por ser mais expressiva, por ser mais emblemática, é por ser a sala de festas da cidade? Sim, é pela centralidade que tem, portanto, em frente aos espaços do Conselho, pelo volume financeiro que lhe está associado e, portanto, criará, quando ela estiver realizada, uma nova centralidade em que é em Faf, que agora se fica muito confinada à Praça 25 de Abril e, portanto, a centralidade deste espaço criará aqui esta nova centralidade para a população e também estamos necessitados de termos um espaço que possa, digamos, ser fruído pela população e até para os eventos que a Câmara realiza, precisa de um espaço e de uma praça mais ampla e que reúne condições para que possa acolher um volume maior de pessoas, quando estamos a falar das festas da cidade ou das grandes festividades que realizamos. Juro que também não está errado da pretensão de acrescentar mais parque ao Parque da Cidade. Vamos ampliar também o Parque da Cidade, sim, o Parque da Cidade também temos a felicidade de ter um Parque da Cidade no interior, no interior não há muitos conselhos que tenham esta possibilidade. Temos ainda disponíveis terrenos agrícolas que nos permitirão ampliar o Parque da Cidade e, portanto, estamos a envolver esforços para que isso possa vir a acontecer. Portanto, pelo menos a cautelar que esse espaço fica disponível para quando a Câmara, assim o entender, poder ampliar o Parque da Cidade. Outra questão estratégica, a estratégia local de habitação de Faf contempla um investimento de 12 milhões de euros, contemplar cerca de 140 agregados familiares, num total de cerca de 400 pessoas em situação de carência. Quando é que estará concretizada esta nova oferta? E pergunto-lhe também se ela é suficiente para responder às necessidades do Conselho. Sim, nós fizemos agora um grande investimento de cerca de 10 milhões de euros na reabilitação de um bairro social que já temos e por essa via instalamos agora 140 famílias. Acabamos 10 anos, estão ainda algumas a ultimar a sua instalação, mas, portanto, reabilitamos todo o edificado e acolhemos já 120 famílias em situação de carência habitacional. Temos agora aqui, no âmbito da elaboração da estratégia local de habitação, que definiu ou que elencou aqui um conjunto de outras necessidades. Temos disponíveis, em termos de BRR, 12 milhões de euros para investir até um horizonte de 2026 e estamos em condição, estamos a preparar projetos para poder lançar obras e, portanto, estou convencido que com este horizonte é possível nós virmos a concretizar este investimento, que é volumoso para o nosso Conselho, mas estaremos em condição e penso que pode vir a dar respostas a todas as necessidades de carência ou de habitação a custos controlados. E para os mais jovens? A Câmara tem alguma estratégia também da oferta? Há aqui um conjunto de investimento privado que vai dando resposta, porventura, a essas necessidades e a todo este burburinho que tem perpassado, que tem ultimamente, digamos, criado algum ruído em termos desta necessidade de construção a custos controlados e de habitação social, em municípios como o nosso, embora se possa fazer sentir, mas são mais fáceis encontrar soluções até mesmo no mercado privado. Portanto, temos aqui um conjunto de investimentos no Conselho de construção de prédios que têm preços muito, não digo totalmente acessíveis, porque eles nunca são totalmente acessíveis, mas que não têm aqueles preços escandalosos que a gente ouve que se praticam noutras cidades e nos grandes centros. Portanto, estamos a acompanhar esta necessidade da criação de habitação, portanto, e havendo necessidade de também intervir, não deixaremos de poder construir para desformulizar habitação aos mais jovens que estão dela necessitados, que seja para arrendamento, que seja para aquisição. Anunciou também que pretende reabilitar o Royal Center, é um edifício no coração da cidade, e que vai passar a oferecer a FAF uma loja do cidadão. Este projeto está pronto para avançar? Este é um, digamos, é algo que perturba a FAF, que perturba a população favense. Há cerca de 30 anos que temos aqui no centro da cidade um edifício fechado e que desfigura aqui a nossa praça pela sua localização. Foi possível, já ao longo deste ano e meio de mandato, encetar conversações com o proprietário, e, portanto, encontrarmos forma de reabilitar todo o edifício, ficando à parte, ficando à Câmara com a aquisição de uma parte para instalar a loja do cidadão, instalando também os serviços públicos que estão, as finanças, a segurança social e o registro, que não estão bem, ocupam espaços que não têm acessibilidades ou que não têm as melhores condições, e desta só vez conseguimos reunir num mesmo espaço e é um avanço grande na prestação. Mas quando é que efetivamente... Eu espero que neste mandato a loja do cidadão ficará com certeza feita, disponibilizada e espero que também, acompanhado com a criação da loja do cidadão, o todo seja possível, se não no todo, em parte, digamos, resolver o problema de todo o edifício e num compromisso que será estabelecido entre a Câmara e o privado, mas há a disponibilidade do privado de avançar brevemente com esse investimento. Outra das suas apostas e dinâmicas de mandato é, estrategicamente, o turismo e o loja em FAF. Qual é a ambição neste domínio? Nós temos... somos um concelho, a parte de tantos outros, mas com as nossas belezas, da parte mais montanhosa do nosso concelho, tão apreciada, os eventos que aqui trazemos, o Rali, a Volta a Portugal, a Vitella Assada. Portanto, temos aqui um conjunto de iniciativas que vão fazendo que ao longo do ano, em períodos mais específicos, sejamos visitados por muita gente do país e também do estrangeiro. Portanto, queremos consolidar essas iniciativas que vêm de trás. Temos o feito, temos imprimido aqui um novo dinamismo a ver se, digamos, o nosso concelho, fruto também da oferta que tem em termos turísticos, em termos de alojamento local, em termos de casas, de turismo e de habitação, e criamos aqui esta regularidade. E tenho tido alguma procura de alguns investidores que procuram mesmo poder encontrar aqui espaços para edificar hotéis, para acrescentar em termos de... Sente que faz falta à FAF uma oferta nesse domínio? Todos sentimos. Como não é um investimento pela Câmara, ele tem que ser feito por privados, mas temos sentido que nos últimos anos, e ao longo deste ano, já tive algumas reuniões específicas para tratar desses assuntos, aqui há alguma possibilidade de nós em breve virmos acrescentar a oferta hoteleira que temos, um investimento que também venha acrescentar. E, portanto, da conjugação de todos estes fatores, da interlegação entre eles todos, portanto, creio que estamos posicionados ou bem posicionados para podermos consolidar e acrescentar e aumentar a nossa... em termos turísticos, digamos, que isso ajude também a dinamizar a nossa terra em termos económicos. É possível dizer-se que quer FAF nos roteiros de excelência do turismo em Portugal ou é legítimo? Eu acho que é legítimo. Nós temos aqui condições para poder ser uma cidade que, digamos, não podemos rivalizar com o património histórico de Guimarães ou não podemos rivalizar com a centralidade que tem Braga, mas à nossa dimensão acho que temos condições para desenvolver o turismo no nosso concelho. FAF assume-se também como um concelho cada vez mais atrativo ao nível cultural e ativo, apostando numa programação contínua, mais eclética. Os dados já permitem dizer que esta aposta já está a conquistar mais públicos da região e do país? Temos dados que nos permitem, digamos, dizer ou continuar a apostar nesta oferta cultural. Temos tido feedback de gente que do Porto e aqui da região já acompanham com muita regularidade a nossa agenda cultural. Temos também um espaço muito digno que é o teatro de cinema, que permite, digamos, trazer cá e tem condições para trazermos cá as grandes companhias de teatro e os artistas, digamos, que são dignos também de, digamos, de exibição destes espetáculos neste espaço. E, portanto, fruto também do dinamismo e do ploro da cultura, ultimamente temos aqui registro que, digamos, há aqui uma procura regular e que ajuda também nessa procura que há pouco lhe referia de nós atrairmos gente para vir a morar para o nosso concelho. Alguns vêm também pela dinâmica cultural que não somos capazes de imprimir. O FAF teve um evento emblemático, digamos, este ano, com os dois presidentes da República, que passaram cá todos. Há alguma programação, digamos, mais emblemática também neste nível, nos próximos tempos? Nós surgiu-nos essa feliz ideia e ainda bem que fomos capazes de realizar as primeiras conferências em torno dos 48 anos de ditadura, 48 anos de democracia e por essa via trouxemos os presidentes da República vivos ou quem os representasse aqueles que já não estão entre nós. Foi um acontecimento marcante e que marcou ver a que ter a oportunidade de fazer passar o ano passado cá os atuais presidentes da República a fazer uma reflexão sobre o papel que tiveram na consolidação da democracia que agora vamos colocar em livro as reflexões que aqui nos deixaram. A nossa ideia é que ele ainda, ao longo deste ano, vieram cá os presidentes da República, agora vão só vir cá aqueles que desempenharam no cargo governativo de primeiros ministros. Portanto, se os conseguirmos, estamos a tentar organizar aqui uma agenda. Se isso for possível e encontrar datas disponíveis, portanto, realizaremos este ano em torno dos 49 anos de 25 de abril, portanto, trazer cá os primeiros ministros porque a nossa ideia, acabamos de aprovar na última reunião de Câmara a criação de uma comissão liderada pelo doutor Artur Coimbra que foi até há bem pouco tempo chefe de visão da cultura da Câmara Municipal. Fáfio, grande responsável pela divulgação e pelo conhecimento da nossa história portanto, ele será quem liderará esta comissão que ele próprio constituiu e tomou posse ontem na sessão de 25 de abril e que se responsabilizará por a criação de um programa mais vasto de comemoração dos 50 anos de 25 de abril. E aí nós tínhamos ou integrado com esta comissão ou por iniciativa da Câmara também tínhamos a intenção de trazer, já não ligado à política, mas pensadores que pudessem vir aqui fazer uma reflexão sobre os 50 anos da nossa democracia e mais numa perspectiva de saber o que foi feito e mais perspectiva do futuro de como é que nós, ou que atenções é que devemos ter para continuarmos a cuidar da nossa democracia para que não haja aqui nenhum retrocesso em termos daquilo que foram as conquistas do 25 de abril. Falar em conquistas, Fafo quer também conquistar o título de Cidade Europeia de Desporto. É uma das nossas pretensões, pelas características, por aquilo que dispomos até em termos de desporto, desporto de natureza, mas também fazendo jus a todos aqueles que praticam as mais variadas modalidades do nosso concelho, com fim de semana a fim de semana nós temos aqui o registro e o relato de feitos dos nossos atletas nas diversas modalidades e, portanto, consideramos que isso se podia conjugar na apresentação de uma candidatura à Cidade Europeia da Cultura, do desporto, que já manifestamos esse interesse e que se possa vir a concretizar em 2027, mas há todo um trabalho preparatório que é necessário fazer. Ao nível ambiental, já falámos da questão do desejo de recuperar os rios Vizela-Ferro e Bugio, falta falar da parte mais delicada que é instalar o aterro sanitário do AVE no concelho. Eu não sei se... é uma necessidade que porventura, digamos, está em cima da mesa de Uval do AVE, tendo encerrado Santo Tirso e Guimarães, digamos, nenhum dos concelhos que se associaram para tratar do lixo não se cautelou em tempo a criação de um novo aterro e, portanto, é premente que essa reflexão se faça. Há um compromisso, digamos, assumido entre estes municípios de que estes espaços, ou os aterros para fazer o tratamento do lixo, se faria de forma rotativa e, portanto, há muitos anos que a FAF mostrou essa disponibilidade, como não podia deixar de ser, para poder vir a acolher esse espaço. Essa preocupação já foi manifestada ao governo e, portanto, isto é um assunto que está a ser tratado. Se não houver outra solução que não seja pela construção do aterro, pois temos que... Nós que andamos a levar o lixo que produzimos para outros municípios, chegou agora a vez, ou pode ter chegado a vez, de FAF também, digamos, assumir esse compromisso e depois serão outros. Mas não é um assunto que esteja completamente fechado. Agora, é um assunto que está em cima da mesa pela premência que existe. E essa premência é obrigada a tomar uma decisão até quando... Essa premência tem confrontado os municípios do Valdoado com um acréscimo de despesa, porque estamos a canalizar o lixo para aterros que estão bem distantes do seio dos municípios do Valdoado. Portanto, não é uma coisa que se deseja. Eu creio que não estão ainda encontradas formas que passem pela não construção do aterros, mas essa reflexão é preciso fazê-la. E FAF não honrar esse compromisso será onde já tem uma ideia? Há data quando este assunto já esteve aqui em discussão pública, portanto, já houve aqui até o lançamento de um concurso para a definição da sua localização e chegou esses estudos que integrava técnicos da Comissão de Coordenação, técnicos do município, chegou ali a vir ao luz do dia que apontava uma determinada localização. É preciso pegar em todos esses estudos que foram feitos, ver se se reúnem ou se estão reunidas as mesmas condições e procurar, digamos, encontrar a localização que tenha o menos impacto possível, mas, digamos, a sua localização está muito baseada em características mais técnicas e não tanto de opção política. A única opção política que aqui eu exigirei, portanto, essa é uma condição sobre a qual, digamos, não terão a minha concordância, é de uma vez que a circulação dos caminhões, por leitura, tem aqui um impacto muito negativo no atravessamento das populações e, portanto, a condição é que terá que haver um acesso dedicado ao nó da autostrada A7, que terá que ficar o mais próximo possível da localização do futuro a ter para minimizar aqui os impactos. Mas, como digo, ainda é um assunto que está a ser tratado, ele tem urgência e é necessário que, com responsabilidade, a gente encara estes processos, para evitarmos termos lixeiras como já foi no passado, portanto, o avanço civilizacional não nos permite que voltemos a esses tempos. Não é uma coisa que se deseje, que nenhum município queira ter ou ninguém queira ter à sua porta, mas nós produzimos 45 toneladas de lixo diário e temos que o encaminhar para um sítio que possa não colocar em causa a saúde pública. De forma mais agradável para o ambiente, quando é que as ofensas vão poder usufruir e desfrutar, digamos, da beleza natural, dos cursos de água que atravessam o Conselho? É uma candidatura, uma intervenção que já devia estar no terreno? Estamos à espera só do visto do Tribunal de Contas, que eu creio que surgirá nos próximos dias para que a obra se possa iniciar, ela terá que ser concluída ao longo de 2023. Até ao final do ano, portanto. Só para fechar, temos que fechar, qual é que gostaria que fosse a sua obra emblemática neste primeiro mandato? Eu não, 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 eu acho que é só uma das pequenas intervenções que vamos fazendo, do que é seja aqui na cidade, do que é seja nas freguesias. Nas freguesias temos aqui muita obra também a decorrer em todas as freguesias no Conselho, mas em todas as freguesias do Conselho têm apoio da Câmara para a realização de obras através das juntas de freguesias e outras por intervenção direta da nossa parte, digamos, a soma deste conjunto de intervenções nas diversas áreas, mas acentuo como obras necessárias e que me dariam satisfação resolver os problemas da habitação social e uma intervenção grande na formação dos nossos jovens com melhorias nas nossas escolas, quer ao nível do edificado, quer ao nível do aprechamento informático ou de criarmos condições para que professores e alunos se sintam bem na escola e aproveitem o espaço enquanto lá estão para se formarem convenientemente para enfrentar os desafios do futuro. Muito obrigado.